Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais estamos estudando TCP e IP. Nesse vídeo, camada de transporte. A camada de transporte tem como função estabelecer uma conexão fim a fim. Também chamada de conexão confiável entre a origem e o destino dos dados, garantindo a integridade dos dados. Ela verifica se não ocorrem perdas de pacotes e se eles chegam na ordem correta, solicitando a retransmissão de pacotes faltantes ou com erro e efetuando o controle de fluxo do envio dos dados entre a aplicação e a transmissão dos dados pela rede. É denominado controle de fluxo o trabalho que regula a quantidade de dados enviados pela aplicação e a capacidade de transmissão do meio de comunicação e da rede. Essas atividades são efetuadas pelo protocolo de comunicação, que atua na camada de transporte. Na arquitetura TCP e IP, o protocolo responsável por essas atividades é o TCP. Os protocolos de transporte possuem um identificador da aplicação para o qual transporta os dados, chamado de port number ou número da porta. Os protocolos de transporte retransmitem seus segmentos, caso aí o receptor não confirme a recepção. Colocam os segmentos em ordem no receptor e também controlam o fluxo, evitando assim o congestionamento. A camada de transporte define como estabelecer uma seção, uma conexão lógica, entre as aplicações de duas estações. Camada de transporte. Diferentes tipos de dados de diversas aplicações são enviados pela camada de transporte. Podem ser dados de aplicações, de gerenciamento, de controle do protocolo, entre outros. A diferenciação entre esses dados é feita por identificadores chamados de ports ou portas. A aplicação telnet, por exemplo, utiliza o port 23. A FTP utiliza o port 20 ou port 21. O HTML utiliza o port 80. E o SMTP o port 25. O TCP é um protocolo fim a fim, end-to-end, que permite uma conexão confiável às aplicações, verificando a existência de perdas de pacotes ao longo da transmissão ou se eles chegaram com erros. Se chegaram com erros, o protocolo TCP do receptor avisa o protocolo TCP do transmissor sobre os erros no pacote recebido e solicita a sua retransmissão. O TCP também coloca os segmentos, os pacotes, em ordem correta ao recebê-lo e evita o congestionamento na transmissão, fazendo um controle de fluxo armazenando em memória os buffers, os pacotes que chegam, ou enviando um indicador de NOT-READ ao transmissor que para a transmissão até que o receptor tenha condições de receber e processar mais pacotes. Protocolos orientados à conexão com o TCP estabelecem no início da comunicação uma conexão denominada handshake, em que a origem e o destino trocam informações de controle antes de migrar à transmissão dos dados. O protocolo da camada de transporte faz a segmentação dos dados recebidos da camada de aplicação. A segmentação refere-se à divisão dos dados em pedaços ou blocos de bytes, chamadas de PDUs, protocolos, protocolo, date units, que serão transmitidos para as camadas inferiores e pela rede. Podemos adotar a seguinte nomenclatura, data ou dados, onde as informações da camada, onde estão as informações da camada de aplicação. O segmento, que é em português segmento, que é a unidade de dados PDU, que trafega na camada de transporte. O pacote, o pacote, que é a unidade de dados PDU, que trafega na camada de rede. O quadro, o frame, que é a unidade de dados PDU, que trafega na camada de enlace. E o bit, que é a unidade de dados que trafega na camada física. A transmissão na camada de transporte com detecção, tratamento e correção de erro, denomina-se orientada à conexão, ou conexão fim-a-fim, end-to-end, ou conexão confiável, garantindo a confiabilidade no transporte dos dados. Em uma conexão TCP, determinam-se uma sessão, uma conexão lógica, um sincronismo e um caminho entre o transmissor e o receptor. As aplicações informam aos seus sistemas operacionais o início de uma conexão, e eles trocam informações através da rede para verificar e começar a transmissão. Trata-se de um protocolo orientado à conexão que, antes de iniciar a troca de dados entre a origem e o destino, faz o processo de handshake, ou sincronismo entre a origem e o destino. O TCP reagrupa as mensagens, os segmentos recebidos, fora de ordem, e reenvia os segmentos, cujo recebimento não foi ainda confirmado. Uma conexão não confiável, ou sem conexão fim-a-fim, utilizada, por exemplo, pelo protocolo UDP, User Datagram Protocol, na camada de transporte, usa qualquer caminho disponível na rede ao longo da transmissão. Dessa forma, pacotes podem ser recebidos fora de ordem pelo receptor. O UDP não reagrupa as mensagens de entrada, não usa confirmações e não fornece o controle de fluxo. Um protocolo não orientado à conexão, como o UDP, envia os dados diretamente sem saber se o destinatário está presente ou não, ou seja, sem fazer o handshake de conexão. Esse tipo de protocolo sem conexão fim-a-fim possui menos controles. Portanto, é mais rápido. Indicado para aplicações de voz e imagem em tempo real, em que os dados perdidos ou com erros não precisam ser tratados nem retransmitidos. Na próxima aula, a camada de aplicação. Te vejo lá. Tchau.